A Casa do Povo de Óbidos tem como valenças a creche de infância e tem também no serviço de apoio de domicílio na área da terceira idade. Esta candidatura vem do seguimento de uma necessidade que eu senti como técnica da CPSJ de Óbidos e também do meu projeto de mestrado quando realizem um levantamento. Basicamente o projeto pretende ser no domicílio das famílias de forma individualizada e que pretende capacitar as famílias com competências ao nível da parentalidade, a nível pessoal e social, tudo para a melhoria da qualidade de vida das crianças e dos adolescentes. Com este apoio vai ser possível nós contratarmos as pessoas que vão ficar afetas a este projeto para fazer esta intervenção junto da família.